Oi pessoal, tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês, principalmente na semana Dia das Mães, comércio bastante movimentado, e tô aqui na igreja catedral aproveitando aí esse comércio movimentado e fazendo esse vídeo aqui especialmente aqui pra vocês. Olha a igreja catedral, né, Dia das Mães não pode faltar, todos os mamães começam a gente tem que olhar só aí. Olha que bacana!